Atropelamento? É isso? Flavinho, bom dia! Bom dia, Flavinho, conta pra gente! Oi, Jaceline, bom dia pra você, bom dia pra todo mundo. Nós estamos aqui no cruzamento da Pedro II com a Maximiano de Figueiredo, centro de João Pessoa, onde uma idosa foi atropelada agora há pouco aqui neste cruzamento. A informação é que ela teria atravessado a faixa de pedestre com sinal verde, ou seja, o sinal estava aberto para quem seguia aqui pela Maximiano de Figueiredo. Quem sai da João Machado, pega a Maximiano de Figueiredo com sentido a Epitácio Pessoa. Ela está sangrando muito neste momento, já recebe os primeiros socorros aqui de uma equipe da Motolância do SAMU. Outra equipe acaba de chegar aqui em uma unidade de suporte básico. Vou conversar aqui com o motorista. Amigo, você seguia aqui neste veículo? A informação é que a idosa teria atravessado com sinal verde, é isso? Exatamente. O ônibus estava parado ali, neste momento ela saiu do ônibus, aí nem olhou para prosseguir, aí já saiu. Assim que ela foi saindo, eu já buzinando e ela continuou. Ela atravessou na frente do ônibus e não olhou para trás? Não olhou para trás. Aí puxei o carro, mas o meu fio não deixou. Pois é, e você ficou no local prestando sua conta? Exatamente. E ela reclama de dores? No momento ali a equipe está tomando de conta dela ali, eu não... Você ia trabalhar? É, trabalhando. Ela estava sozinha? Sozinha. Ok. Como é teu nome, amigo? Gerson Manuel de Souza. Ok, Gerson. Muito obrigado, boa sorte. Aí, Jacelene, portanto, de acordo com o motorista do veículo, a idosa tinha descido do ônibus. Aquela, infelizmente, aquela velha prática. As pessoas descem do ônibus e atravessam sem olhar para trás e acabam sendo atropeladas. Isso é muito antigo, sempre acontece. Infelizmente, as pessoas devem ter atenção na hora que descem do ônibus. As pessoas devem ficar atentas nessas situações. Amigo, ela está com escoriações? Tem alguma fratura? O professor está com o TCE, né, João da Cabeça, mas segue desorientada. Segue desorientada, vai ser o procedimento agora dentro da UUSA, para melhorar as avaliações. E esse sangramento é em virtude do TCE? Isso, isso, isso. Muito obrigado. Tá aí, portanto, a idosa, neste momento, está sendo colocada aqui na ambulância e será encaminhada ao hospital de trauma de João Pessoa. Eu volto contigo. Obrigada, Flávio, pelas informações. Daqui a pouco eu também tenho Everton Correa trazendo informações da polícia sobre...